A verdade é que uma parte de nós ninguém nunca vai conhecer, somente nós e o Senhor. Muitas das vezes somos aquilo que é necessário ser no momento. Você só vai ser forte quando você precisar realmente da tua força, quando você realmente ver que é necessário ser forte, quando você passar pela maior luta da tua vida e ver que é necessário você enfrentar e entender o tamanho da tua força. Você só vai ser forte para as pessoas quando você vencer. Mas aqui dentro, acredite, onde ninguém conhece, há uma força gigantesca vinda de Deus. As pessoas só veem em nós o que elas querem ver. Elas só veem em nós o que elas buscam ver, o que elas imaginam que nós somos. Mas na verdade, elas desconhecem. Elas desconhecem quem somos de verdade. Elas desconhecem a nossa capacidade. Elas desconhecem o nosso interior. Você é forte, mas você só vai descobrir quando você precisar realmente passar pela maior luta da tua vida. Pense nisso. E aí